A ação foi registrada com a câmera de um celular. Nas imagens, Raífe Lucas, de 27 anos, aparece sem blusa, deitado no chão da sala. O policial está em pé em cima de Raífe e diz que ele está preso por desacato. Em um dado momento, o jovem levanta e corre em direção à câmera do celular. Diz que o policial invadiu a residência sem ele ter feito nada e sem mandado judicial. O policial então parte para cima de Raífe e a irmã tenta contê-lo. Neste outro vídeo, o policial explica que Raífe teria filmado uma abordagem policial e que precisava acompanhá-lo até a delegacia como testemunha do caso. Raífe teria recusado ser testemunha e o policial diz que ele cometeu desacato, um crime em flagrante e que, por isso, ele teria entrado na casa da vítima sem mandado. Pedi o documento dele, ele se pegou a fornecer e eu dei bote de prisão para ele e ele corre para ele. Em caso de flagrante, eu não preciso de mandado. Raífe nega e diz ter visto o policial agir de forma truculenta durante o cumprimento do mandado de prisão contra um vizinho e decidiu filmar a ação dos agentes de segurança pública. Segundo ele, um dos policiais não gostou, invadiu a casa em que ele estava e o agrediu. O que você está gravando aí? Como? Apenas que gravar mesmo. Eu vi ele derrubando o menino de uma forma inadequada, sem resistir a nada contra eles. Resolvi gravar. E o policial, no momento, ele pegou e veio até mim, pediu meu documento e eu falei que estava dentro da minha casa, que eu estava na minha casa, na varanda. E logo ele perguntou que ia ser testemunha. Falei, beleza. Aí, no exato momento, ele pediu meu documento, que era meu CPF e meu nome. Eu dei para ele. Ele conta que o policial se alterou quando se negou a fazer uma foto. Logo mais, ele veio tirar a foto minha. Aí, quando ele foi tirar a foto minha, eu botei a mão no meu rosto, para ele não tirar a minha foto. Aí, eu só botei a mão, ele bateu na minha mão para me tirar. Foi na hora que eu me levantei do banco. Levantei do banco, ele pegou e veio falando que eu estava preso. Estava preso, estava preso. Falei, como é que eu fiz? O que eu fiz? Estava preso, mas não fiz nada com o senhor, não. Aí, começou aquele tumulto, tumulto. Aí, ele foi invadindo a minha casa para ele, querendo me prender, me enforcar o meu pescoço. O frentista se diz abalado com a conduta do policial. Eu fico meio com medo dele fazer alguma coisa comigo por fora. Todo mundo ficou revoltado. Meu filho presenciou isso, na hora foi de manhã. O teu filho tem quantos anos? Seis anos. E o da minha irmã também tem seis anos. Os vizinhos, os vizinhos, todos viram. Ele me enforcando lá, me pegando. A Corregedoria da Polícia Civil do Acre informou que já tomou conhecimento do caso, ouviu os envolvidos na manhã dessa terça-feira e um processo administrativo será instaurado para apurar a conduta do policial. Foi um despreparo total que ele fez comigo.